Salve, salve, tricolores! E vamos a mais um vídeo aqui no canal com as informações do São Paulo Futebol Clube. São as notícias SPFC de hoje pra vocês. E tem excelente notícia para a torcida do São Paulo. Lesão confirmada em titular de Rogério Senne. Mais dados do balanço financeiro do São Paulo referente a 2021. Qual o real valor que o São Paulo pagou por Rigoni? Vou te explicar nesse vídeo. Luan do Corinthians no São Paulo? Hulk fala sobre Caleri. Vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo a partir de agora. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Futebol SPFC. Eu sou o Jonathan e vou te deixar super bem informado sobre as principais notícias SPFC pra vocês. Beleza? Então vamos lá para o vídeo de hoje. E após a vitória do São Paulo contra o Jorge Wilsterman pela Copa Comebol Sul-Americana, o São Paulo agora volta às suas atenções para o Brasileirão. Afinal, segunda-feira às 8 horas da noite no Morumbi tem Clássico. Tem Clássico Sansão, tem São Paulo e Santos pelo Brasileirão 2022. Pra você, quem foi o destaque do São Paulo na vitória por 3x1 contra o Jorge Wilsterman na altitude de Cochabamba? Já coloca nos comentários aí a sua opinião. Pois é, porque justamente o Igor Gomes, alvo de muitas críticas, foi o autor do primeiro gol aí da vitória do São Paulo. Primeiro gol que abriu aí a vitória do São Paulo contra o Jorge Wilsterman. E inclusive foi eleito o melhor jogador da partida. E aqui nesse vídeo eu quero destacar um fato, que é a evolução do Igor Gomes. Porque antes eu mesmo criticava muito o Igor Gomes, porque ele apenas marcava. Ele fazia o famoso, o chamado serviço sujo. E pra mim, eu sempre deixei claro essa posição de que pra mim, pra um meia de criação do São Paulo, você ser apenas marcador no meu campo é muito pouco. Mas nas últimas partidas, o Igor Gomes, ele tem aí mostrado uma evolução. Ele aí, claro, obviamente, orientado por Rogério Senne. Ele passou agora a ser mais efetivo na criação, pisando na área. E aí nessa partida contra o Jorge Wilsterman, ele foi premiado com um gol e um gol merecido. E eu não tenho dificuldade nenhuma em vir aqui e elogiar um jogador que eu tanto tenho criticado. Então aí, o Igor Gomes ganhou o prêmio, ao meu ver, super merecido. Porque fez uma belíssima partida. Mas destacar também que na partida, outros jogadores também foram bem. Como o Luciano, o Andrés Colorado, o Éder, o Igor Vinícius, que deu assistência. O Rigoni também participou menos, mas deu uma assistência também. E até mesmo o Thiago Volpe, que ali fez uma defesa super importante. E soube que havia perdido o seu avô pouco tempo antes da partida. Mas mesmo assim, ele entrou em campo aí e foi titular nesse jogo do São Paulo contra o Jorge Wilsterman pela Copa Comebol Sul-Americana. Mas eu queria que você colocasse aí nos comentários para você quem foi o destaque do São Paulo nessa vitória tão importante. Vitória essa que encaminhou aí bem a classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O São Paulo agora tem nove pontos. Cinco pontos à frente do Everton, que é o segundo colocado do grupo. E é o próximo adversário do São Paulo. Já na quinta-feira que vem, o São Paulo viaja até o Chile, até Vinha del Mar para encarar o Everton. E em caso aí de mais uma vitória, o São Paulo já garante matematicamente a sua classificação para a próxima fase. Lembrando que nesse retorno, o São Paulo tem dois jogos em casa. Então aí é muito provável que essa classificação venha para o São Paulo. Mas eu queria que você opinasse aí quem foi o destaque do São Paulo na vitória contra o Roy Wilstermann. Beleza? Participa aí. Já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe também o seu like. E vamos seguir aqui com as notícias SPFC. E tem baixa no São Paulo. Lesão confirmada em titular de Rogério Senne. Gabriel Sara sofreu trauma no mesmo tornozelo que ele havia sofrido aí na última lesão. E obviamente que preocupa porque Gabriel Sara é uma das maiores apostas de Rogério Senne para a temporada. Lembrando que da última vez que ele teve essa lesão, ele ficou aí um mês no DM do São Paulo. Vamos aí torcer para que ele tenha uma recuperação mais rápida e volte o quanto antes para aí não desfalcar o São Paulo por muito tempo. Mas o Gabriel Sara já é baixa. É desfalque para o clássico de segunda-feira contra o Santos. Vamos torcer aí pela recuperação rápida do Gabriel Sara. Mas vamos continuar aqui. Vamos tocar o barco aqui com as notícias SPFC. Vamos explicar mais um pouco sobre o balanço financeiro do São Paulo de 2021. Balanço fechado e divulgado aí nessa semana. O balanço referente ao ano de 2021. O São Paulo registra uma dívida agora de 642 milhões de reais. Um aumento de 10,5% em relação ao balanço de 2020. E nesse trecho do vídeo eu quero fazer uma breve comparação entre os balanços de 2021 de São Paulo e de um rival, o Palmeiras, que está em uma condição financeira muito mais equilibrada e muito mais favorável. Observem os números. São Paulo registrou déficit de 106 milhões. Palmeiras registrou superávit de 123 milhões. O São Paulo registrou receita de 465 milhões de reais. O Palmeiras registrou receita de 947 milhões de reais. O São Paulo faturou com cotas de TV 53 milhões. O Palmeiras faturou 243 milhões de reais. Com marketing, o São Paulo faturou 40 milhões de reais. O Palmeiras faturou 175 milhões de reais. O São Paulo faturou por premiações de conquistas e também de classificações 48 milhões de reais. O Palmeiras faturou 258 milhões de reais. E essa disparidade, essas grandes diferenças, explicam um pouco do buraco, do rombo financeiro que o São Paulo está vivendo aí. Mas eu queria que você colocasse nos comentários a sua opinião sobre isso. E aí, você apoia que o São Paulo vire uma SAF no futuro? Opina aí. E vamos seguir aqui com as notícias SPFC. E agora vamos de mercado da bola no São Paulo, porque tem excelente notícia para a torcida do São Paulo. De acordo com o Vene Casa Grande, o São Paulo acertou a renovação contratual com o zagueiro Diego Costa, zagueiro de 22 anos de idade. O contrato foi acertado até o final de 2024. Antes, o vínculo de Diego Costa com o São Paulo se encerraria agora no final do ano, final de 2022. Mas com esse novo acerto, o contrato do Diego Costa durará agora até 31 de dezembro de 2024. Esse novo contrato será redigido aí para ser assinado e ser anunciado de forma oficial pelo São Paulo. Aí, uma boa notícia para o torcedor do São Paulo. Afinal, o Diego Costa tem sido um titular aí do Rogério Senne, um jogador que ele conseguiu recuperar. Mas comenta aí sobre o Diego Costa e essa renovação. E qual foi o valor real da compra do Rigoni? Quanto o São Paulo pagou ao Elt pelo Rigoni? Por que há divergências de valores entre o balanço do Elt e o balanço do São Paulo quando se trata da negociação do valor envolvendo a negociação do Rigoni? No balanço financeiro do Elt mostra que a negociação havia sido por 2 milhões e 900 mil euros ou cerca de 13 milhões e 300 mil reais. Mas e por que então no balanço do São Paulo aparece um valor de 22 milhões e 600 mil reais? De acordo com a apuração do portal GE, além dos 2 milhões e 900 mil euros, o São Paulo teve mais 17% de imposto para realizar a transferência internacional, ou seja, um acréscimo de mais 3 milhões e 100 mil reais em cima da negociação. E além disso, o São Paulo ainda teve que pagar mais 1 milhão e 200 mil reais de aí referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que é para o clube formador do atleta. Sendo assim, com esse valor de 22 milhões e 600 mil reais, o Rigoni passa a ser um dos jogadores, uma das contratações mais caras do São Paulo aí na história. Se não me engano, perdendo apenas para o Pablo, que custou cerca de 26 milhões de reais. Então, tomara que o Rigoni reencontre a sua melhor versão, aquele Rigoni de 2021, quando ele foi tão importante para o São Paulo. Mas você acredita ainda no futebol do Rigoni? Em uma recuperação do Rigoni? Coloca nos comentários aí a sua opinião sobre o Emiliano Ariel Rigoni, beleza? Que é um ótimo jogador, mas está vivendo aí baixa, má fase. Mas aí vamos continuar aqui com o mercado da bola no São Paulo. São as informações, as notícias SPFC. E ainda surgiu uma notícia, uma troca maluca, sem pé e sem cabeça, entre Luan do Corinthians e Rigoni. Surgiu, na verdade, essa especulação aí nas redes sociais. Mas assim, já vou esclarecer aqui. A chance é absolutamente zero. A chance é zero de o São Paulo fazer aí essa troca. Só para trocar o Luan pelo Rigoni. O Jorge Nicola até procurou dois dirigentes, um do São Paulo e um do Corinthians. E o dirigente do Corinthians, ele admitiu que trocaria sim o Luan pelo Rigoni. O Luan que tem um custo altíssimo mensalmente ao Corinthians. É um jogador que ganha aí na casa dos R$ 800 mil mensais. Enquanto o Rigoni no São Paulo recebe aí cerca de meio milhão mensal aí. Então, segundo aí as informações do Jorge Nicola, o dirigente do Corinthians diz sim para essa troca aí envolvendo o Luan e o Rigoni. Mas, em contrapartida, quando ele procurou o dirigente do São Paulo, o dirigente já descartou essa possibilidade maluca de cara. Até porque, como eu já falei, o Rigoni foi uma das contratações mais caras do São Paulo. E é óbvio que o Rigoni não será envolvido em troca, em empréstimo, em hipótese alguma. Mas, e aí, você aceitaria essa troca entre Luan e Rigoni? Você aceitaria o Luan jogando no São Paulo? Já coloca nos comentários aí a sua opinião sobre esse assunto que é totalmente maluco. E você viu o que o Hulk falou sobre o Kaleri? O Hulk, em uma entrevista ali, ele falou algumas palavras sobre o Kaleri. Só para recapitular um pouquinho, o Kaleri, há dias atrás, fez alguns elogios ao Hulk. Aí, sobre o momento que o Hulk tem vivido. E nessa sexta, o Hulk deu uma entrevista e falou as seguintes palavras sobre o Kaleri. Observem o que o Hulk falou sobre o Kaleri, abre aspas. Às vezes, tem um pouco de vaidade, de ego, e acaba que um jogador não elogia o outro. Eu vi o que o Kaleri disse de mim e fiquei emocionado pelas palavras. Agradeço desde já. Ele é um ótimo jogador. Começou o campeonato brasileiro muito bem. Eu fiquei muito feliz. Então, aí foram as palavras do Hulk, atacante do Atlético Mineiro, em relação ao Kaleri. Aí, então, muito boa a atitude de ambos os jogadores. Um jogador elogiando o outro. Um jogador reconhecendo a qualidade do outro. Coisa que tais outros jogadores aí, que se acham maior que clubes, não sabem fazer. Como, por exemplo, o mimado Gabriel Barbosa. Mas está aí registrado as falas do Hulk e também do Kaleri, beleza? E aí, o que você achou da declaração do Hulk em relação ao Kaleri? Já deixa nos comentários a sua opinião, beleza? Mais uma vez, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se sinta à vontade para participar aqui da nossa família Futebol SPFC, beleza? Conto com a sua colaboração, com a sua ajuda. Tamo junto. É nóis. Vou ficando por aqui. Mas aqui, vocês já sabem que é Vamos em São Paulo, sempre.